E terminou em Barretos, São Paulo, a maior festa do peão do país. Milhares de pessoas acompanharam a final do rodeio internacional. E o vencedor tem apenas 20 anos. Uma festa cheia de emoção. Os touros deram trabalho para os melhores peões do Brasil e de mais quatro países. Apenas 10 se classificaram. Aquele que consegue chegar na final do rodeio internacional é um privilegiado. Mas quem está acostumado com grandes desafios sonha mais alto em ser campeão em Barretos. A disputa não foi nada fácil. Metade dos competidores caiu do lombo do touro antes dos oito segundos. O último a montar foi Kaique Pacheco, de apenas 20 anos. Para ganhar era só não cair, mas o touro despencou. O peão de Itatiba, São Paulo, teve outra chance e fez bonito. O título foi muito comemorado na arena. Alegria dividida com os pais. Todo cowboy que ganhou um evento de Barretos, graças a Deus conseguiu realizar um bom trabalho. Essa consequência foi a fivela de ouro. Graças a Deus foi. Na hora ali parecia que ia dar um piripaque, foi demais a adrenalina. Além da fivela de ouro do rodeio internacional de Barretos, o jovem peão também levou para casa 75 mil reais. Foi o encerramento de uma festa típica do interior do Brasil, que em Barretos completou 60 anos.